Agora eu vou mostrar aqui pra vocês essa miniatura de urso marrom, ou urso pardo, que foi lançada pela empresa Collect em 2012. Essa miniatura tem uma ótima textura, é bem cientificamente correta. Aqui, ó, a textura simulando os pelos. Muito bem feita. Aqui a cauda. O nome científico do urso marrom é Ursus Arctus. Aqui a cabeça dele, ó, as orelhas, o focinho, os olhos. Aqui as garras.